Boa tarde galera do Brasil inteiro galera de São Mateus do Maranhão galera nós estamos aqui em São Mateus do Maranhão nós vamos gravar hoje sobrevoando com o drone aqui em São Mateus do Maranhão e nós vamos gravar hoje só o vídeo do bairro não é do centro da cidade é dos bairros nós vamos gravar dois bairros primeiro nós estamos aqui na Vila Lubom aqui o bairro de São Mateus do Maranhão e o segundo bairro é o que é emendado com Vila Lubom é o bairro Camarco Ria tem aqui em São Mateus bem apegado Vila Lubom nós vamos pegar da BR para dentro do bairro né aí nós vamos mandar um boa tarde bem especial para galera aí de Caxias onde nós tem muita audiência aí no nosso canal Maranhão e boa tarde especial para galera aí de Codó Maranhão e inclusive nós tem três vídeos lá em Codó certo aí nós vamos mandar aqui um boa tarde para Coruatá Coruatá no Maranhão Coruatá no Maranhão Peritoró Peritoró que faz um trocamento que vai para Teresina que vai para para Balsas Presidente Dutra e que vai para Imperatriz e que vai para São Luís quando chega em Alto Alegre do Maranhão tem um rotatório muito grande lá para lá vai para São Luís e vai para 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 Santa Inês que vai para para Cailândia que vai para Belém do Pará para o Parazão aí é um o Peritoró hoje é um entroncamento de várias cidades do Brasil todo ônibus que vai para o Sul que vem do Sul é encosta lá que vai para para Balsas que vai para Imperatriz que vai para Belém sai lá e tem que encostar lá e aí nós estamos mandando aí um boa tarde especial para galera aí de Peritoró certo aí também vai a nossa boa tarde para galera de Galera aí de Alto Alegre do Maranhão que é próximo aí logo Peritoró é a galera aí de São Mateus que inclusive onde nós estamos agora aqui em São Mateus do Maranhão aí nós vamos mandar um boa tarde especial para galera aí de Miranda Tapecuru Tapecuru Mirim é Brejo é primeiro é é Vagem Grande boa tarde aí para galera de Vagem Grande a galera aí de Chapadinha Chapadinha cidade muito bonita grande e a galera aí de Brejo aí nós vamos para a Baixada aqui um pouco pegar um pouquinho um pedacinho da Baixada Maranhense é é Vitória do Mirarinho a galera especial aí de Vitória do Mirarinho nós tem dois vídeos Vitória do Mirarinho boa tarde para toda a galera aí de Vitória do Mirarinho aí nós vamos para Bacabau cidade grande 102 mil habitantes até 2020 Bacabau boa tarde para galera aí de Bacabau boa tarde especial para galera aí da Bela Vista Maranhão Maranhão e a galera aí de Santo Inês boa tarde especial para toda a galera aí de Santo Inês do Maranhão a galera aí de Pindaré Mirim na beira do Rio Pindaré boa tarde especial boa tarde especial para galera de Zedoca Santa Luzia do Tide não do Paruá Santa Luzia do Paruá Santa Luzia do Tide essa galera aí do Brasil inteiro vamos boa tarde especial para galera aí de Buritipocu muito boa tarde para galera aí de muito boa tarde para galera aí de Paulo Rano Lago da Pedra Trisidela do Vale Pedreiras e Vitorino Freire essa galera honra de meu Deus aí boa tarde especial galera dá uma força para nós aí compartilhe nossos vídeos se inscreva no nosso canal e bota nossos vídeos para frente ativa o sininho para quando os vídeos a gente ficou colocar vídeo novo já entra diretamente certo? e um boa tarde especial para galera aí do Ceará por causa de inscritos aí na região do Ceará Tinhaguá essa região aí nós temos quatro vídeos aí boa tarde para minha amiga aí do Caruaru bela moda em Caruaru certo? e aqui nós vamos encerrando nosso trabalho deixando boa tarde para toda galera inscrito do canal e para quem não é inscrito também que Deus fique com todos vocês Deus abençoe nós todos tchau galera boa tarde tchau galera boa tarde tchau 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 tchau